Como que é malta? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma trilha pelo Monte Cabeça de Veio na cidade de Chimoio, província de Manica. Eu chamo-me Eugênio Augusto. Inscreva-se no canal. Juntos vamos conhecer Moçambique. Eugênio Augusto. Eugênio Augusto. Eugênio Augusto. Eugênio Augusto. Eugênio Augusto. Transcrição e Legendas Pedro Negri